Marcelo Novaes chamou atenção nas redes ontem, ao compartilhar com todos uma bonita foto ao lado dos filhos Pedro e Diogo, e também da Nora Eduarda Vilar. Na imagem, os três aparecem de sunga aproveitando bem o dia na praia, e para eternizar o momento com os herdeiros, Novaes escreveu na legenda que hoje foi o dia de limpar a alma. Vale a gente lembrar que o Diogo, que já tem 28 anos, é fruto do primeiro casamento do ator com a Sheila Beta, enquanto Pedro, que já está com 26 anos, é filho do Marcelo com a linda atriz Letícia Spiller. Dá pra ver que a beleza é de família. Maravilhosos comentou uma fã no perfil do artista, enquanto outra disse que é uma família abençoada.